Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada comigo Garçonete, vem aqui fazendo favor, por gentileza Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada comigo Garçonete, vem aqui fazendo favor, por gentileza Garçonete, oi Eu pedi, o que eu pedi mesmo? Um hambúrguer, vem aí Olha aqui, cadê o hambúrguer? Então sim, a gente está em falta comigo aqui Ah, está em falta, então se vira Se vira, vai comprar Porque eu pedi um hambúrguer e você não vendeu uma no Chico Eu acho que está faltando patê para patar na tua rada, amor Esqueci Mas isso tem que providenciar o patê Tem que ser dado, né? Tem o leite, mas não tem o chocolate para porra E o nosso chico Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada comigo Garçonete, vem aqui fazendo favor, por gentileza Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada Não, só pode estar de palhaçada aqui Não, só pode estar de palhaçada Eu pedi um hambúrguer, você não vendeu um lanche? Palhaçada! Comer a merda! Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada comigo. O garçonete, vem aqui, fazendo favor, por gentileza. Cadê o hambúrguer desse lanche? Não, só pode estar de palhaçada comigo. O garçonete, vem aqui, fazendo favor, por gentileza. É mousse? É mousse? É mousse? Cadê o hambúrguer desse lanche? É mousse? É mousse? É mousse? Cadê o hambúrguer desse lanche? Des lanche? Des lanche? Des lanche? Cadê o hambúrguer desse lanche? Des lanche? Pode estar de palhaçada comigo. Des lanche? Des lanche? Des lanche? Cadê o hambúrguer desse lanche? Des lanche?